Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Graz e boloso. Hum, uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Laranja do Metrô. A futura Estação Brasilândia, localizada na zona norte de São Paulo, está em fase de construção como parte da linha 6 Laranja do Metrô de São Paulo. Atualmente a estação alcançou 61,43% de suas atividades concluídas. A estação terá uma profundidade de 32 metros e utilizará a metodologia de escavação a céu aberto, VCA. Além disso, a estação contará com um terminal de ônibus que servirá à região. A construção da estação inclui a escavação de um túnel de interconexão com o pátio Morro Grande, utilizando a metodologia de escavação ATM, que envolve o uso de explosivos para desmontar rochas. Para garantir a segurança das estruturas vizinhas, uma escola e um atacadão receberam suportes metálicos para evitar danos causados pelas vibrações das detonações. A estação Brasilândia terá quatro acessos principais, Estrada do Sabão, Rua Padre José Maternei, Rua Padre Juan Reinaldo Cáceres, e Estrada Lázaro Amâncio de Barros. Obras da linha 6 Laranja de Metrô em SP chegam a mais uma fase com o encontro de túneis na região da Brasilândia. Nesta segunda-feira 27 de junho de 2024, as obras da linha 6 Laranja de Metrô, que vai ligar a zona noroeste ao centro da capital. Chegam a mais uma fase, com o encontro dos túneis da futura Estação Brasilândia e do pátio Morro Grande. Esta etapa permitirá a ligação da linha de transporte à principal base de operação e controle do ramal metroviário. O governador em exercício Felício Ramuta visita o canteiro das obras. Apesar do avanço, o cronograma geral da linha 6 Laranja deve atrasar bastante em relação ao que foi previsto quando a linha Uni assumiu a concessão. A concessionária informou no fim de maio de 2024 que as obras totais podem sofrer atrasos de cerca de mil dias, três anos, aproximadamente. Para manter o cronograma original, a empresa pediu um aditivo de R$ 230 milhões por causa dos imprevistos. Em nota, o governo de São Paulo informou na ocasião que os riscos geoecológicos e os aditivos de prazos e valores estão previstos em contrato. A linha 6 é uma parceria público-privada do governo do estado de São Paulo e conta com mais de R$ 18 bilhões em investimentos. Segundo o governo do estado, a rede de túneis entre a Estação Brasilândia e o pátio Morro Grande é de 1.850 metros de extensão, 567 metros de passagem subterrânea de via e o restante do percurso em via singela, sendo toda a linha acessada a partir do Pátio Morro Grande. A administração diz que com o avanço da obra, a construção da infraestrutura ferroviária do Pátio Morro Grande atinge 64,26%. Ainda de acordo com a gestão estadual, já foram instaladas 851 toneladas de estruturas metálicas na área de manutenção e estacionamento para os 22 trens que irão operar o ramal. O espaço possui mais de 213 mil M, o equivalente a 26 campos de futebol. Linha 6, Laranja. Com 15 quilômetros de extensão e 15 estações, a linha 6, Laranja de metrô de São Paulo vai ligar o bairro da Brasilândia, na Zona Norte, à Estação São Joaquim, na região central da cidade, reduzindo a apenas 23 minutos um trajeto que hoje é feito de carro em cerca de uma hora e meia. A linha deverá transportar cerca de 630 mil passageiros por dia. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6, Laranja e suas estações. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, aí esta é o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos!